O Pior Estranho Engraçado que ontem sobrava, hoje tá fazendo falta Mas é que falta, vou pra eu te esquecer Falta, muito pra me merecer Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Tô sem coragem pra dizer que eu sinto Falta, vou pra eu te esquecer Falta, muito pra me merecer Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Tô sem coragem pra dizer que eu sinto Falta, ai, ai, ai E ainda vem me perguntar por que que a gente deu em nada Engraçado que ontem sobrava, hoje tá fazendo falta Mas é que falta, vou pra eu te esquecer Falta, muito pra me merecer Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Tô sem coragem pra dizer que eu sinto Falta, vou pra eu te esquecer Falta, muito pra me merecer Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Tô sem coragem pra dizer que eu sinto Falta, ai, ai, ai Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Tô sem coragem pra dizer que eu sinto Falta Falta um copinho só, mas é que eu tô com dó Falta tudo Falta o caralho só, mas é que eu tô com dó